Eu tô aqui no Shopping Vila Mariana e quero dar um recado importante pra vocês. Olha só, dia 8 do 10, sábado, vai ter um evento especial aqui pra comemorar o Dia das Crianças. Reúne toda a garotada e vem pra cá. Das 13 às 17, dia 8 do 10. O que que vai acontecer? Os personagens vão invadir o shopping, vai ter muita alegria, muita diversão pra todo mundo. Vai ter pintura facial, baladinha com fumaça, som, luzes, tudo pra você comemorar o Dia das Crianças. E, claro, fazer boas compras. E mais, tem um espaço reservado aqui pra troca de figurinhas. Tá todo mundo colecionando, né? Então vem pra cá, vou repetir dia 8 do 10, sábado, das 13 às 17. Agora, além disso, claro, você vai encontrar aqui um lugar ideal pra fazer as suas compras. Shopping Vila Mariana. E se você quiser montar o seu negócio aqui, vem conversar com eles, porque tem espaços a partir de 9 metros quadrados, sem luva e sem condomínio. Então demorou pra você correr Rua Pelotas, número 83, no coração da Vila Mariana. Shopping Vila Mariana.